É o fim Oh, cupido, vá longe de mim Eu tenho meu coração, eu amo Olá, olá, Ferdinandito! Tá ansioso para o nosso baile das brilhantinas? Travolta vai ficar louco por mim, né? Mais um dia normal na minha vida. Ah, ah, sí, claro, maricón. Então, assim, eu andei pensando, já que você já teve um flerte comigo, né? Sei que você é meio afinzinho de mim. Então, pensei assim, por que não convidar você para ser meu acompanhante no baile? Maricón, maricón, maricón. Para de me seduzir! Eu não posso. Resistir a mim? Não, eu não posso ir ao baile com você. O que é isso? Pegando minha cara, que caiu no chão. Você tá me dando um toco? Não. Maricón, maricón, é que eu já tenho um compromisso com um amigo de um amigo de um amigo. Não fique triste, tá vendo? Não? Tchau. Eu entrei no ovo, saí, tô chocada! Se esse tudo é tatuado no meu peito, Brude o turu, 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 não tem jeito. Deixa sua marca no meu dia a dia, Esse misto de prazer e agonia. Nem estou dormindo mais. O que é isso? Eu não posso ver um homem chorando assim, que me parte o coração. O que é isso, chico? Eu sou um pobre coitado. Eu fiz tudo pra poder agradar. Eu fiz o baile da Brilhantina e ela preferiu o de outra vez! E o que ela falou para vocês? Ela falou que eu não era um Bat Boy igual a ele no filme. E ela está certa? Não. Olha, você está chorando como um ninho. Pare de chorar! Pare de chorar! John Travolta jamais choraria assim. Ah, mas o que eu vou fazer então? E a película, La Sand, né? La mocita do filme, só ficou com um protagonista, com um chico, quando ela parou de chorar e virou uma mulher fatal. Eu vou ter que virar uma mulher fatal? Não. Você vai virar Célio fatal. Eu quero virar fatal. Sim. Eu quero que as pessoas me olhem e falem. Olha o fatal passando! Vem cá! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Fatal! Eu quero ser muito fatal! Eu quero ser pior do que aqueles refrigerantes ruins! Gangsters! Gangsters! Alô, rapaziada! Consegui o roteiro! Meu Deus! Mano! It's real! Nós vamos estrear no cinema! Caraca! Eu nem acredito que eu vou dar esse orgulho todo pra minha mãe! Olha só! A gente vai dar orgulho pra todo mundo, mas se concentra que é muito texto! Sanderson, por favor! Você faz a Sandy aqui pro menino, Michael! Firmeza! Posso começar, diretor? Por favor! Já tinha que ter começado! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Desculpa! Oh, yes! 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 Ai, mano, de boa! Eu não estou entendendo muito bem esse texto aqui, não, entendeu? Porra, Sanderson! Yes é sim! E oh é oh, oh! Porra!